Hoje é nosso último dia no Ushuaia, ficamos aqui uma semana e foi muito bom, e nesse nosso último dia vai ser mais um dia de descanso, nós vamos botar o trabalho em dia para seguir viagem, porque talvez não encontramos internet daqui da frente, e também para despedir dos amigos, do amigo Mário, da Fabiana, do pessoal que a gente conheceu aqui. Nós vamos passar o dia com o nosso amigo Mário, que é um brasileiro, de São Paulo. Olá! Você sumido, puxa a orelha de vocês, viu? Puxa a orelha tua também, seu caba safado. E aí, vocês estão bem? O que ele nos trouxe aí? Rapaz, esse muchacho aqui disse que é bueno o vinho, vamos ver, se não for, vai apanhar. Que vinho é, Mário? Mostra aí. Esse aqui é um vinho animal, não é o Edmundo, mas é animal. E aí, rapaz, como é o nome disso aqui? Casuela, muito bom! Aqui tem centoja, mariscos, e na sua aí? Conta pra mim, rapaz, esse teu prato também tá muito bom. Esse aqui é um marisco de pescado, risoto de pescado. Risoto de marisco. Marisco de pescado. E da Mirella? E da Mirella? E a gente tá comendo, é salmão, com molho roqueforte, batata doce. Uau! Vinhozinho. Desse jeito, a gente não vai querer ir embora do Chuaia, não. Um visual, canal de Beagle, um dos visuais mais lindos do mundo. Olha isso aqui, ó. É, o Chuaia é tudo de bom, fala a verdade. É espetacular, cara. Que loucura! Que loucura! Que que é isso ali? É um sorvete de creme mascarpone, e doce de leite, com uma bolachinha no meio e chocolate. Uau! E aí, Mario? O que que tem aí, Mario? O que que tem aí? O que que é isso aí, Mario? Esse é o brasileiro Chuaia? Esse aqui é o Ratinho. Eu não consigo nem dizer o que que tem aqui. O que eu vou dizer é pra onde ele vai. Isso eu posso dizer, pra onde ele vai. O que tem aqui eu não sei. Como que é o nome desse? O brasileiro Chuaia? Nossa, esse aqui é o sorvetão brasileiro de Chuaia aí. Gostoso. Esse aqui é o super helado, ó. O meu vinho de ratinho, ó. Já tá feio. Já tá feio. Eu quero acompanhar o nosso papo. Eu me quero ir com vocês. Até lá. Eu quero que venha. Então, bom. Muito bom viajar para nós. E espero que venha a tomar outro café. Muito obrigado. Tá muito agradecido aí, Mario, por tudo. Por tudo mesmo. Essa semana de verdade e coração. Vocês são show de boa. Vocês são show. Convivência de uma semana. Pena aqui. Foi muito pouco. Foi especial aí. As portas vão estar abertas aí, viu? O Mario é o cara aqui, ó. Edinho, eu vou dizer pra todo mundo que vem pro Chuaia e vem falar com o Mario. Tchau, tchau.